Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, eu espero, torço, né? Pra que por aí esteja tudo bem também, com muita força, muita criatividade pra exercer aí o nosso trabalho, muita disposição e muita saúde, tá? Gente, vou dar início aqui a mais um jogo de banheiro e dessa vez eu não peguei multicolor para as flores, gente. Olha que coisa mais linda, barbante com brilho dourado, tá? Então vai ser aqui a da vez e já separei aqui os meus materiais. Vou abrir o vermelho, tá? Eu tenho alguns vermelhos ali abertos, porém, nesse daqui eu quero fazer um pouco mais que apenas o bico, tá? Lembrando pra você que está chegando agora aqui na descrição do vídeo, clica no título, abre toda a descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também, deixa aí todas as informações pra ficarem mais fáceis pra você localizar, tá? Vou pesar separado aqui cada cor, pra você que tem pouquíssimo material por aí, então pra você que tem alguns cones, por exemplo, um tanto assim, nesses jogos que eu estou fazendo, a maioria deles, gente, eu tô pesando separado, tá? E a videoaula dessas peças foram gravadas assim, coloridas, então deixei ali certinho em cada videoaula quanto que eu gastei de cada cor de material, tá? Então pra você que tem pouquinho aí, até mesmo bolinhas, dá pra fazer sim esse jogo, é só a gente pensar ali na disposição de cores, tá? Certo? Então, vou deixar a videoaula da tampa do vaso que tá facinha, do tapete com duas flores, do tapete com três flores. É um jogo de banheiro que faz parte do kit revenda, porém, quando eu trouxer ele aqui prontinho, eu falo pra você certinho o meu valor de venda, tá? Então, pra confeccionar, eu estou utilizando todos os barbantes número seis. Esses daqui estão sem rótulo, tá? Mas esse daqui é o bege linho da FFA Barbados, esse daqui, gente, é o Camursa, tá? Tá meio claro aí, mas ele é o Camursa. Lá na FFA, a gente tem uma variedade tão grande de tons de marrom, bege, camursa, caramelo, café com leite. Café com leite eu uso sempre, né? Ele é um tom mais escuro. Mas, enfim, a variedade deles lá é bem grande e peguei aqui o vermelho número seis. Eu vou deixar aqui na tela o número da FFA Barbados, printa aí, assim que encerrar esse vídeo, manda mensagem lá pra Fran e faça a sua cotação, tá? Tem cinco kits aí em promoção, vai se encerrar agora dia 31 de agosto, porém, se você estiver vendo esse vídeo mais pra frente, não tem importância, porque todos os dias do ano a fábrica tá em promoção, tá? Fala que viu aqui no canal da Érica, tá? Que vocês ajudam demais na parceria e dependendo do kit, ganha mimo, certo? Vamos supor que acabou a Érica dia 31 de agosto de 2024, no sábado. Vamos supor que chegou no domingo, você mandou mensagem, só tem tempo pra mandar mensagem final de semana, noite? Pode mandar sim, tá, gente? Pode mandar que assim que ela ver ali, que ela voltar a trabalhar, né, no primeiro dia útil, ou então até mesmo à noite ela responde, tá? Depende. Mas manda mensagem que a sua mensagem não será perdida. Se começou o mês, não deu tempo ainda dela fazer outra promoção, nesse número vocês encontram um catálogo com a promoção anterior. Dei uma brecadinha aqui, gente, que eu quero falar um pouco mais rápido, né, pra ver se o vídeo não fica tão longo, né, pras pessoas não reclamarem, mas acabo me atropelando nas palavras. Então, ufa, vamos respirar por aqui, né, e dar o que der, certo? Então, gente, tô utilizando aqui esses materiais direto da fábrica, e todas as cores que eles têm lá, Ah, se vocês quiserem, eles colocam brilho, tá? Tem o acréscimozinho, é claro, né, referente ao valor, mas não é tanto assim. Esse daqui era um cone de um quilo, mas lá eles trabalham com 600 gramas, um quilo, e big cone de dois quilos. Fio quatro, seis, oito, franjas, fio de malha, fio de polipropileno, então, naquele número vocês veem o valor de tudo, tá? Olha, quatro, a agulha número quatro vai ser a que eu vou utilizar, da Clover, a tesoura, as pérolas que eu vou utilizar, é a pérola número seis, essa margarida, vocês encontram tudo na minha lista de produtos baratos da Shopee, e, gente, já separei as etiquetas que eu vou colocar nesse jogo aqui, que eu faço lá na Ja Etiquetas, vou deixar o número da Ja Etiquetas também aí na tela, e, gente, dica bem legal pra quem faz feira, coloca, até eu vejo a Raiz, se eu não me engano, tem o número do WhatsApp dela na etiqueta, então, se o seu nome não for muito grande, compensa aí colocar o seu WhatsApp na etiqueta, porque, assim, quando o cliente chegar lá na casa, vamos supor, vem uma visita na casa do seu cliente, e fica com vergonha de perguntar, ou até mesmo essa cliente compra uma peça sua, que tenha sido, por exemplo, numa feira, né, que, geralmente, às vezes, tem pessoas de cidades vizinhas passeando, com a etiquetinha, com o seu número de telefone lá, é mais fácil aí pra eles te encontrarem, tá? A minha tá feito à mão, porque esse kit aqui vai ser pra revenda, mas, é claro, que eu tenho as minhas aí com a logo. Então, gente, utilizei aqui o vermelho pra fazer essas flores, vou lá trabalhar, tá? Sem mais enrolação, e volto aqui com o resultado final. Lembrando, gente, não se inscreveu ainda, peço, por favor, que se inscreva, é muito importante mesmo, deixa o like logo no início do vídeo, pra, assim, o YouTube divulgar o vídeo pra mais pessoas. Se tiver aí algum ripar disponível aí no seu celular, me ajuda demais, infelizmente, só temos três ripars ali por semana, se sobrou algum por aí, ripa o vídeo da Erika pra estar ajudando, e, principalmente, um desses anúncios, pelo menos que passam durante o vídeo, assistam sem pular, que é isso que gera a receita, né, a nossa renda aqui pro YouTube. Lembrando também que quem me acompanha lá no Instagram, tá por dentro aí das cores que eu estou utilizando no momento. O Instagram, gente, o link tá aí abaixo, como eu falei, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, mas é só colocar lá a Erika Fernanda Crochê em barbante, tá? Que já aparece por lá, é o mesmo nome, é a mesma fotinha aqui do canal. Então, vou lá, gente, fazer essas lindezas, e já volto aqui com o resultado final. Faz um tempão que eu fiz dessa forma, tá? Porém, na época, eu utilizei o cru, mas faz muito tempo, acho que muitos de vocês nem vão lembrar. Então, vou lá produzir e já volto. Oi, gente, aparecendo por aqui, faz esse vídeo um pouquinho diferente. Gente, deixa eu falar pra vocês, hoje é outro dia por aqui, né, quinta-feira, dia 29 de agosto. Acho que vai aparecer ao contrário, gente, mas olha lá, 7h22 da manhã. E ontem, eu vim só conversar um pouquinho, bater papo com vocês, tá? Ontem eu acabei enrolando muito, vou mostrar pra vocês como que tá o jogo, e pra esse vídeo ir à noite pro canal, vai precisar de um milagre. E aí entra muito aquilo, Érica, você consegue fazer um jogo de banheiro por dia? Quando eu comecei, gente, a fazer esses jogos, eu vi, sim, que eu consigo fazer um jogo e meio por dia. Consigo, até eu fiquei muito feliz porque eu não esperava, eu achava que eu não conseguia. Mas fato é, eu me distraio bastante, assim como que, acho que muitas pessoas, né, eu não sou de conversar no celular, raramente eu converso com alguém, assim, no celular, muito raro mesmo. No Instagram eu não consigo, eu não vejo, assim, postagens no Instagram, no Facebook, então eu não sou uma pessoa que fica muito no celular. Mas, querendo ou não, às vezes, sim, eu acabo me distraindo, porque a gente tá ali no YouTube, termina um vídeo, eu não faço aquela playlist, assistir mais tarde, que aí vai rodando vários canais ali misturados, eu não faço isso. Até por isso, como eu tô atrasada, ó, vocês veem que eu tô bem no comecinho. E já vou mostrar como tá os outros. Então, eu não faço essa playlist, né, juntando vários vídeos, porque, sim, isso ajuda bastante no tempo. Então, se você gosta muito de assistir os vídeos no YouTube, os vlogs, tudo, é bem legal, né, fazer essa playlist, assistir mais tarde, e depois coloca pra rodar. Claro que dá uma pausinha ali, dá aquele like, né, nem sempre dá pra comentar, mas deixando o like, ripando o vídeo, já ajuda muito. Ou ali, né, com a mão esquerda mesmo, por exemplo, eu crocheto com a mão direita. Eu tô aqui, pauso, vou lá e deixo o coração, florzinha. Geralmente, às vezes, gente, pra ir mais rápido esse tipo de comentário, eu copio e colo, tá? E aí, fica mais fácil que você já deixe a tua marquinha ali no vídeo das amigas e dos amigos, né? Então, comentar a gente sabe que ajuda muito. Mas, enfim, aí, por exemplo, eu tô aqui sentada. Aí, vem aquela vontade de beber café. Eu vou lá, levanto, levo café, vou no banheiro. Aí, dali a pouco, ai, deixa eu ver tal coisa ali fora, deixa eu ver tal coisa. Ou deixa eu fazer isso. Às vezes, é em casa, às vezes, nem é. E na hora que vê, gente, o tempo voa. E como, quando eu tô assim, que eu preciso fazer alguma coisa, no caso, hoje aqui, vou ter que ser bem disciplinada. E por isso, eu resolvi gravar aqui também. Já com aquele ar que, ai, eu não vou conseguir. Então, eu acho que isso é onde acaba atrasando e piorando mais aí, né? Mas, enfim, gente, é isso. É só pra falar que eu consigo, sim, fazer um jogo e meio de banheiro por dia nesse modelo. Já vi várias vezes no começo que eu consigo. Porém, eu preciso sentar e focar. Não posso me distrair muito. E é isso. Ontem, o que que aconteceu? Ontem, eu postei um Reels. Hoje, eu já postei lá no Instagram fotos. Então, eu não vou postar. Já coloquei stories por lá também. Já marquei a etiqueta. Já marquei a FFA. E já coloquei um jogo de banheiro meu. Compartilhei em alguns grupos, né? Quem tá acompanhando os vídeos aqui no canal, viu que eu tô em alguns grupos. Eu falei sobre isso daí, né? Então, quem assiste a sequência aqui, um vídeo é a continuação do outro. Então, eu já falei um pouquinho como a artesã aqui do YouTube impulsiona um pouquinho, né? As suas videoaulas, como conseguir inscritos de maneira orgânica. É só ir voltando os vídeos no canal que é um pouquinho chato. Mostra o mesmo modelo, porém, cores diferentes. Mas, todo vídeo realmente tem uma diquinha. Então, hoje, eu já consegui fazer o compartilhamento. E detalhe do vídeo que foi ontem no canal. Ele já tá guardadinho ali. Que foi o com amarelo ovo e marrom chocolate. Então, já consegui fazer essas postagens. E sim, tem jogos aí que já estão com os clientes faz tempo. E eu ainda não consegui postar. Então, meu celular tá cheio de foto e vídeo pra editar. Mas, eu vou tentar ir fazendo assim, né? Soltando um, dois por dia. Um, dois. Modelo que gera aí um rios, duas ou três fotos. Então, na prática, mas é pegar e fazer, né? E ontem, eu acabei dando uma enrolada. E a noite, eu tava muito cansada, muito esgotada. E o que que eu fiz? Era oito e pouquinho, eu já tava dormindo. Quem por aí joga o colchão na sala também. Aqui a gente faz isso. Nem tava assim, uuuh, que frio, né? Já deu uma esquentadinha aqui no interior de São Paulo. Pra quem não sabe, eu moro em Ariranha. Mas eu sofri enta. Então, a gente jogou ali o colchão na sala. Justamente pra mim, crochetar um pouquinho mais confortável. Mas eu tava muito cansada. Aí eu deitei, acho que era umas oito e pouquinho, eu dormi, né? Ali vendo TV. E aí, o meu marido e o meu filho ficaram assistindo TV. E umas dez horas, ele me acordou pra dar boa noite pro meu filho lá na cama. Aí, como tava passando o jogo, e ele quase não assiste. Por quê? Porque quando, eu já comentei também em outros vídeos. Quando um deita, todo mundo deita, né? No caso, o marido e a mulher. Quando um deita, os dois deitam juntos, né? Então, raramente ele assiste jogo à noite. E ontem, já tinha colocado também o colchão na sala de propósito também, por isso. Pra dar ali, pra assistir o jogo. E aí, meu filho foi deitar umas dez horas, mais ou menos. Nem lembro que eu tava dormindo. Aí, eu fui lá dar o beijinho dele de boa noite. Me arrumei pra dormir, deitei ali na sala mesmo. E ele continuou assistindo o jogo. Então, hoje eu já levantei um pouquinho mais tarde. Ou seja, não crochetei praticamente nada de ontem pra hoje. E eu preciso desse vídeo na quinta-feira à noite no canal. Por que você precisa, Érica? Porque eu me desafiei a postar vídeos todos os dias, às oito e cinco da noite, né? Então, esse vídeo talvez não tenha o resultado final nele, tá? Então, fiquem aqui comigo pra ver o que eu consegui fazer até a noite. E eu vou tentar focar aqui o meu máximo. Eu vou sair agora só pra buscar o meu filho na escola meio-dia, né? Então, eu paro aqui quase meio-dia. A comida só falta fazer ali a mistura. Meu marido, ele adianta bastante a... Ele adianta muito. Aqui a gente é um time, né? Vamos dizer assim. Então, raramente eu faço a janta. Geralmente é ele que faz a janta e sobra pro almoço. E aí, no outro dia, eu esquento e faço a mistura. Então, eu faço isso na hora que meu filho chega em casa. E creio ali que de meio-dia até a uma, eu volto aqui a crochetar. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês como que tá aqui esse joguinho, tá? Eu vou virar o celular. E vou dar uma dica também num tripé. Eu acho que muita gente comprou esse tripé. Que muitas youtubers indicaram e eu também comprei esse tripézinho de mesa. Porém, gente, em uma live que eu fiz aí rapidinho do sorteio das últimas rifas que tiveram. Eu tive essa ideia e ficou uma bênção. Porque eu tô usando ele aqui e tá super firme. Então, eu vou virar o celular e já dou a dica aí pra quem tem esse tripézinho que não para em pé. Aí, se você já fazia isso com um tripé, deixa aí nos comentários que eu vou amar ver, tá? E estamos, gente, dessa forma. Olha isso daqui. Então, 7h31 da manhã. Eu vou passar aqui quatro carreiras no bege linho em cada um deles. Depois, eu vou vir aqui com esse camurça que eu mostrei e finalizar com o vermelho. Porém, eu não vou fazer apenas o bico no vermelho. Então, eu vou deixar aquele barrado um pouco mais grosso. Se eu não me engano, são quatro no bege linho, quatro no camurça, duas no vermelho e mais o bico. Aí, na tampa do vaso, eu vou fazer apenas com três. Então, realmente, eu tô muito atrasada. E eu vou colocar esse vídeo à noite aí. Esteja as peças como estiverem, tá? Eu espero, realmente, que vocês gostem. E aqui, gente, a dica do tripé. Olha só. Gente, que bênção isso daqui. Minha mesa, não reparem, tá? Tá um pouquinho bagunçada. Quem aí já comprou esse tripé? Se eu não me engano, ele tá na minha coleção da Shopee. É aquele bem prático, gente. Ele dobra assim, ó. Vocês já viram ele em vários lugares. Esse tripézinho, gente, eu vou deixar o link dele separado aí pra quem tiver interesse. Ele é bem baratinho mesmo. Coisa de 20 reais, 21, 22 reais você compra. Tem lugares que ele sai a 19 reais. Eu paguei, na época, eu acho que 25 e pouco, quase 26. Porque a Erika é frescurenta e quis esse detalhezinho aqui em vermelho. Mas nesse anúncio que eu comprei, eu vou ver se eu acho ele e deixo aqui pra vocês. Pra quem gosta, se eu não me engano, tinha branco, tinha rosa, tinha preto inteiro, tinha preto com detalhe assim. Então, tinham várias cores nesse anúncio aqui. E ele, gente, se eu não me engano, é aquele bem compridão. Até a primeira vez eu vi no canal da Lauren. Depois, muita gente mesmo comprou. Olha só, gente. Com uma mão só, fica meio difícil, né? Mas ele fica bem grandão mesmo pra gravar na mesa. Só que, pro Instagram, ele já não dá certo. Por quê? Porque o celular, deixa eu segurar aqui, gente. O celular, ele fica deitado. Então, é mais pra gravação mesmo com ele deitado. Mas, mesmo assim, às vezes eu coloco a mão ou o trabalho meio torto. Dá pra fazer, sim, para o Instagram. E aqui, essa base dele abre, tá? Olha só. E aqui, tem esse buraquinho aqui, porque eu não uso. Até eu tirei daqui. Tem, tipo, aquele controle por Bluetooth. Que faz o quê? Conecta no celular? Então, dá pra pessoa estar de longe e acionar ali o celular pra começar a gravar ou tirar a foto. Ah, e ele também pisca, gente. Tem um lugarzinho. Se eu não me engano, é pelo controle também. Que na hora que vai tirar a foto, tem uma luzinha que pisca. Então, os que tem essa luzinha, acaba ficando um pouquinho mais... Mais caro. Mais coisa de um, dois reais. E aí, gente. Deixa eu diminuir ele aqui pra vocês verem. Olha que gracinha. Então, na maioria das vezes, a gente vê ele desse tamanho aqui nas mesas. Que a gente ajeita, empurra um pouquinho mais. Aí. Tá vendo? Aí, ele fica assim. Mas, muitas vezes, com o peso do celular, ele não tem força. Ele tomba. E aí, às vezes, eu colocava algum peso aqui, cone de barbante, alguma coisa pra fazer o peso, pra ele não tombar. E aí, eu precisava de um suporte rápido aqui. Pra fazer a live um dia que eu fiz o sorteio, o que eu fiz? Eu fechei ele, peguei um cone de barbante e olha que benção, gente. Ele fica firminho. E aqui, dá pra colocar ele mais pra cima, dá pra colocar ele mais pra baixo. Dá pra deixar ele assim, reto, pra quem quer se gravar aí, né? No caso, como tava aqui. Dá pra gravar a mesa, que nesse caso, puxa ele mais pra cima e deita um pouquinho mais aqui. Olha que benção. Quem de vocês aí tem esse tripézinho e não tinha pensado nisso, gente? Eu amei. Então, sim. Agora, vamos ter bem mais gravações aqui na mesa usando ele. Lembrando que todos os outros que eu utilizo aqui, tá na lista de produtos baratos da Shopee. Querida, né, Erika? Vai dar 8 horas da manhã se não tá com o tapete pronto. Meu Deus. Mas é isso aí, né, gente? Ah! E a respeito do vídeo de ontem, gente? Eu amei, tá? Gostei bastante aqui dos comentários, né? Eu deixei aí pras pessoas falarem, né? Quanto que venderiam um jogo desse. Eu amei o resultado. Então, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar na tela pra quem quer adquirir aí as minhas peças. Eu expliquei certinho no vídeo que saiu no domingo, tá? Dos 11 jogos, eu vou deixar eles aqui na tela. E aqui, gente, eu vou deixar o vídeo de ontem, tá? Só uma lindona que colocou que vende a R$ 70. A maioria falou R$ 120. Tem R$ 150 também. Tem de R$ 130 e acho que até o momento que eu tô gravando esse vídeo, acho que duas ou três artesãs colocaram que vende a R$ 100. Eu achei bem legal. Então, se você quiser ir lá no vídeo de ontem, conferir ou deixar aqui nos comentários se você não respondeu o vídeo de ontem. Eu falei assim, né? Eu moro em Ariranha e tal, né? Dei o meu valor de venda. E as pessoas colocaram em qual cidade mora e o valor de venda. E teve muita gente aqui do interior de São Paulo. Me surpreendi bastante. Geralmente, elas não respondem, né? Ou até respondem, mas não colocam a cidade. E fica bom pra quem vem nos comentários ter uma base, né? Érica, vai trabalhar. Tô indo, pessoal. Então, que nós tenhamos aí um excelente dia. E tomara, né? Cruzar o dedinho aqui pra mim vir com... Sei lá, né? Pelo menos bem adiantado. Se não, pronto. Se eu não conseguir ele pronto, mas quase pronto aqui pra mostrar pra vocês na parte da noite. E se caso eu não finalizar esse jogo, o hoje, eu trago o restante dele que ficou faltando no vídeo de amanhã pra vocês verem. Beleza? Sim? Então, vou lá e já volto aqui na parte da noite ver o como, o que aconteceu, o que rolou por aqui. Voltando aqui rapidinho, gente, com uma peça pronta pra mostrar o horário. Olha só, 10h30 da manhã. Me distraiu um pouquinho. O que a Erika faz, gente? Mas é assim mesmo, né? Eu tô bem feliz aqui com o resultado. Eu tinha pensado em ouvir músicas pra não ficar ali mexendo, procurando vídeo, mas não teve jeito. Os canais aqui do YouTube são um vício, né? Então, tem aqueles vídeos que a gente assiste aí diariamente. Já vou mostrar aqui rapidinho pra vocês essa peça, tá? Então, tem os vídeos, sim, que a gente tá acostumado aí a assistir diariamente. E apareceram alguns outros. Então, acabei distraindo um pouquinho. Quem tá me acompanhando lá no Instagram, viu que eu tava crochetando essa parte aqui na hora que eu iniciei fazer o bico. E, gente, olha que combinação linda. E esse vermelho, ele tá bem vivo mesmo, tá? Não tem filtro. Olha só. A pérola que eu coloquei é meia douradinha, tá? Olha só. Deixa eu ver. Aí. Uma pérola meia dourada, aí, mais ou menos. Número 6. A etiqueta, gente, é a última etiqueta que eu tenho pra jogo de banheiro desse jeito aqui. Então, as minhas etiquetas já estão quase chegando para os próximos jogos. Eu só vou ter aquelas etiquetas em pink, feito à mão, pra parte de tapete eu tenho. Mas, assim, de 3, essa realmente é a última. Olha só, gente, que linda. Lembrando que o contato da já etiqueta tá aí abaixo e eu não colei, tá? Então, se a cliente não gostar, ela pode estar retirando. Então, aqui tá o nosso tapete maior pronto. Ele ficou com 69 centímetros de comprimento. E a largura eu não medi, gente, mas eu passo para a cliente aí a 68 por 50, tá? Tá todo arrematado já. Olha só. Então, esse realmente tá finalizado e eu vou colocar ele ali na mesa. E como eu falei, além de me distrair, né? Assistindo vídeos, acabei ali levantando algumas vezes. Olhando no YouTube Studio se tinha algum comentário. Como que tá os inscritos. Então, o WhatsApp eu ainda não abri. Mas, creio que não tem nenhuma mensagem. Mas, eu não abri o WhatsApp, assim, nem pra olhar o grupo da FFA. Nem pra postar status pra nada. Eu não abri o WhatsApp. Mas, eu postei, sim, lá no Instagram, o Stories, como eu falei, crochetando. E agora, gente, como eu mostrei, né? Um pouquinho mais já de dez e meia da manhã. Eu vou começar aqui a tampa do vaso. Então, eu vou levantar aqui agora. Colocar essa peça esticada lá na mesa. Lembrando, se você aguentar até o final, tá? Eu arrumo um cenário bem bonitinho ali. Pra você tirar o print só do tapete. Com três flores, com duas. E do jogo completo, tá? Então, agora eu vou levantar aqui. Dar uma esticadinha de cinco minutos. E voltar fazendo a tampa do vaso. Na parte da tarde, eu creio que eu acabo enrolando um pouquinho mais. Mas, como vocês viram, por mais que eu enrolei, dá tranquilamente aí pra fazer um jogo por dia. Acordando mais tarde, né? Como foi o caso, eu comecei mais tarde hoje. E até ali na parte da tarde. Porque, se agora é dez e meia. Vamos supor que eu perca ali uns quinze minutos. Se eu fosse comer alguma coisa, fazer alguma coisinha. Até as quinze... Das quinze pras onze às quinze pra meio-dia. Que seria mais ou menos o horário que eu paro. Eu paro umas dez pra meio-dia. Quinze depende. Daria pra fazer o quê? Daria pra trabalhar uma hora no crochê. E aí, daria pra voltar uma hora da tarde. Às vezes, eu consigo voltar antes. Daria ali, com certeza, pra terminar a capa. E terminar o outro tapete antes das cinco. Né? Então, gente... Mesmo por mais que eu demorei demais aqui nessa peça. Dá tranquilamente pra fazer aí das sete da manhã às cinco da tarde. Um jogo de banheiro, sim. Tá? É que eu gosto, sim, de acordar de madrugada. Mas, às vezes, eu acordo de madrugada. E acabo enrolando. Gente, eu acabei de ver um vídeo da Bia. Bia Crochê Rotina, se eu não me engano. É o canal da Bia de Rotina, tá? E eu compro... Ele tá tão bom, mas... Eles são vídeos longos, né? Mas eu gostei muito. Todos dela eu gosto. Mas esse, eu gostei muito. Porque no meio, ela deu dicas de monetização de vídeos no canal. Ela fala um pouquinho da importância de vídeos mais longos. De trabalhar. Então, eu compartilhei lá na minha comunidade. Então, gente, dá uma olhadinha na minha comunidade que todos os dias eu posto um, dois, às vezes, até mais vídeos de algumas pessoas que eu vejo, tá? Não é gente que fala assim, Érica, compartilha o meu vídeo, não sei o quê. Não, gente. São vídeos que eu vejo que realmente são muito interessantes. Ou pra gente ajudar a pessoa a chegar numa meta. Ou então, como esse vídeo de hoje dela que eu achei extremamente importante. Concordei ali 100% com o que ela falou, tá? Então, vale a pena, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá na minha comunidade. Agora, é isso, gente. Então, vocês viram aqui que 10h30 da manhã, finalizei um com etiqueta e tudo. Agora, partiu aqui tampa do vaso. Porque se eu enrolar que eu não conseguir trazer o jogo completo, pelo menos vem aqui um kit lavabo, né? Pra vocês. Então, é isso aí. Bora crochetar. Voltando aqui, pessoal, com o resultado. E não foi como o nosso jogo pronto, tá? Vou mostrar ali como estão as outras duas peças. Mas, pra quem quiser tirar um print aí, ó. Notem que as duas estão ali do lado. Mas, é só bater o print da tela e depois cortar aqui reto, gente. Olha só que lindo que ele ficou. Então, ele ficou medindo 50cm de largura por 69, né? Vamos considerar aí 68 de comprimento tapete-tate, tá? Já vou mostrar aqui pra vocês que horas são. Se eu pegasse, gente, daria ainda pra gravar esse vídeo até as 7 da noite, com certeza. Com as peças prontas até umas 7 e meia pro vídeo sair às 8 e 5, tá? Porém, olha aqui. São 5 e 15 da tarde. Daqui a pouquinho, meu marido chega em casa. E depois desse horário, eu não vou conseguir gravar. Até poderia, sim, pedir licença pra gravar. Mas, não adianta que, de repente, aí eu comece a conversar. E aí, acabo não terminando o jogo. Mas, sim, gente. Eu vou terminar esse joguinho hoje. E ele vai estar completo no vídeo de amanhã, tá? Na parte da tarde, gente, eu enrolei demais. E vou mostrar pra você já como que tá aqui a minha tampa do vaso. Então, eu fiz a tampa do vaso inteira. Olha só. Voltei tarde pro crochê. Eu voltei, era umas 2 horas da tarde. E eu acho que dá pra perceber na minha voz que eu não estou me sentindo muito bem, tá? Mas, né? Não é motivo. Enfim, gente. Eu tô com uma sensação ruim já há alguns dias. E meio que o estômago, a barriga ali, meio que pesada. E sentindo um cansaço. E hoje, como eu falei, né? Que eu me distraí, assisti vários vídeos. Eu vi um vídeo da Bruna, gente. A Bruna, aleluia. Não é o vídeo que ela postou hoje. Eu acho que foi no vídeo que ela postou ontem. Que ela tava ali, né? Crochetando. Dando muitas dicas aí, referente a vendas. E aí, ela falou que tava desse jeito, né? Ela até citou lá como uma coisa estranha. E é bem isso que eu vou falar. Porque não é dor, é um cansaço mesmo. Uma coisinha meio ruim ali me sentir. Mas, enfim, gente. Então, meio que um cansaço físico e mental. Mas, uma coisinha chata ali no meu estômago. Mas, enfim. Tá aqui, tá? E, tirando isso, quer dizer que, se eu tivesse bem, com certeza, dá pra fazer aí um jogo e meio de banheiro no dia, tá? Então, aqui está a tampa do vaso, né? Me perdoem quem veio no início do vídeo aí esperando um jogo de banheiro. Mas, nós temos aí outros 23 jogos, né? Como eu mencionei, eu vou deixar o vídeo dos 11 jogos aqui. Tem muitos jogos aí pelo caminho. Mas, deu pra tirar ali o print do tapete. Gente, essa tampa do vaso, ela fica em torno de 47 de largura por 57 de comprimento. Então, eu não fiz a redinha dela. E, não arrematei, tá? E o tapetinho aqui com duas flores, tá desse jeito aqui. Então, agora eu vou editar esse vídeo. Porque, sim, gente. Quando bate essa moleza, essa coisa ruim. Qual que é a tendência? A abandonar o vídeo, não postar e vir no vídeo de amanhã. Porém, temos aqui um tapete pronto. Então, vamos fazer, né? O vlog dele, né? O vlog é assim. Passei a medida. E vamos ver aqui quanto que ele ficou pesando. Tá lindo, né, gente? E, sim, tô anotando, tá? Então, no vídeo de amanhã, eu vou trazer esse jogo. Vou falar quanto que eu gastei de material nele. Porém, eu vou trazer outro também, tá? 322 gramas. E, gente, ele tá incrível. Olha só. Érica, quanto você vende um tapete desse? Um tapete desse, pessoal, eu vendo a 40 reais. Já vendi algum? Não vendi nenhum, gente. Por quê? Porque, geralmente, quem compra ou prefere par ou prefere jogo de banheiro. E, fazendo esse daqui, gente, eu tô maravilhada aqui. E querendo muito fazer jogo de passadeira. Imagina jogo de passadeira nessa combinação. Lembrando que não foi o cru ali no meio, né? Então, muitos lugares não gostam do cru. O cru acende bem mais a peça. Mas, tá muito lindo aqui com esse bege linho e suja menos, né? E dá pra pensar nessa combinação aqui com várias cores diferentes. Por exemplo, imagina o azul royal no lugar do vermelho. Ia ficar muito bonito. O azul neon também, que é aquele turquesa bem forte. No lugar do vermelho, eu acho que eu vou fazer, gente. E eu tenho o azul neon com brilho. Vai ficar muito bonito. Outra cor que poderia usar aqui, o próprio marrom chocolate. Fazer as flores ali no marrom chocolate, né? Substituindo ali com o vermelho. Qual mais, gente? Verde. Qualquer tom de verde aqui iria ficar muito bonito. E as flores no tom de rosa iria ficar muito lindo mesmo. Então, meu valor de venda seria a sugestão, né? Que pra mim, R$ 40,00 a unidade e R$ 70,00 o parzinho. Ou no kit atacado pra revenda, sai a R$ 60,00 o par desse tapete. Gente, me desculpem, tá? Não trouxe aqui o jogo completo, mas de vários jogos aí, esse realmente foi o primeiro vídeo que não veio o jogo completo. Porém, teve alguns vídeos aí que vieram dois jogos aí ao mesmo tempo. Mas no vídeo de amanhã eu vou passar só bem rapidinho mesmo, pra quem quiser anotar aqui quanto que eu gastei de material, tá? Então, como eu falei, gente, agora, ó, 5h20 da tarde. Eu vou pegar, sim, vou terminar esse joguinho hoje, tá? Fiquem todas com Deus, um grande beijo e até o vídeo de amanhã com a quantidade de material que eu gastei na sexta-feira e alguma outra produção. Será que a Erika vai trazer amanhã? Então, espero vocês aqui no canal. Fiquem todas com Deus, um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau!